Nas vastas e geladas terras do Ártico e da Sibéria, uma ameaça silenciosa jaz enterrada profundamente no solo. À medida que o clima da Terra aquece, cientistas estão soando alarme sobre uma potencial nova ameaça de pandemia. Uma que poderia emergir não das fronteiras da medicina moderna, mas das profundezas da história antiga. Essa ameaça vem na forma de vírus antigos, preservados por milênios do solo congelado do Ártico que poderiam ser liberados à medida que o gelo derrete, potencialmente desencadeando doenças que a humanidade nunca enfrentou em sua forma atual. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre os vírus ocultos do permafrost. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. O permafrost do Ártico, uma camada de solo que permaneceu congelada por milhares em alguns lugares centenas de milhares de anos, cobre uma porção significativa do hemisfério norte. Esse solo congelado serve como uma cápsula do tempo, preservando o material biológico, incluindo vírus, em um estado de animação suspensa. Enquanto esses vírus antigos, referidos pelos cientistas como vírus zumbis, permanecem dormentes. Eles não representam ameaça, no entanto, o clima aquecido está mudando a estabilidade do permafrost, levantando preocupações entre os cientistas sobre a liberação potencial desses patógenos. Em 2014, a equipe de pesquisadores fez uma descoberta importante ao isolar vírus vivos do permafrost siberiano. Esses vírus, que estavam enterrados por milhares de anos, ainda eram capazes de infectar organismos unicelulares. Pesquisas adicionais revelaram a existência de várias cepas de vírus com uma amostra datando de 48 mil anos atrás. Embora os vírus isolados até agora tenham infectado apenas amebas, a presença de traços genômicos de patógenos humanos, bem conhecidos como os vírus da varíola e do herpes no permafrost é motivo de preocupação. Os riscos associados a esses vírus antigos são agravados pelas rápidas mudanças correndo no Ártico devido ao aquecimento global. A região está aquecendo em uma taxa várias vezes mais rápida que a média global, levando ao derretimento do permafrost e a redução do gelo marinho ártico. Essa transformação ambiental está facilitando o aumento da atividade humana no Ártico, incluindo navegação, mineração e desenvolvimento industrial. Essas atividades não apenas contribuem para o degelo do permafrost, mas também aumentam a probabilidade de exposição humana a quaisquer patógenos que possam ser liberados. Alguns, outros, inclusive desconhecidos pela ciência. O potencial para um surto originado de terras árticas é um cenário que recebeu relativamente pouca atenção em comparação com ameaças de pandemia, emergindo de regiões mais temperadas. No entanto, as condições únicas de regiões como a Sibéria e a natureza desconhecida dos vírus que ela pode abrigar justificam uma abordagem proativa para o monitoramento de contenção. Para abordar isso, cientistas estão propondo o estabelecimento de uma rede de monitoramento em zonas árticas. Essa rede visaria detectar casos precoces de doenças causados por micro-organismos antigos e fornecer a resposta médica necessária para conter um surto antes que ele se torne uma pandemia. Instalações de quarentena e tratamento médico especializado seriam um componente-chave dessa estratégia, garantindo que quaisquer infecções sejam tratadas localmente para prevenir sua propagação além da região. Mas nada ainda foi feito nesse sentido. A história de surtos epidêmicos nos ensina que mudanças no uso da Terra e a invasão humana em novas áreas podem ter consequências imprevistas. A disseminação do vírus Nipah e da varíola dos macacos, por exemplo, foram ligadas a atividades humanas que perturbaram os habitats naturais dos animais. O Ártico está à beira de tal transformação, com o recuo do gelo marinho abrindo novas áreas para a exploração. Essa mudança no uso da Terra em uma região que pode abrigar vírus antigos e potencialmente perigosos é um risco que não pode ser ignorado. A ideia de vírus antigos possivelmente mais velhos que nossa própria espécie, emergindo do permafrost, pode soar como o enredo de uma história de ficção científica, mas é uma possibilidade que os cientistas estão levando a sério. O sistema imunológico humano, nunca tendo encontrado esses micróbios, pode estar mal equipado para lidar com eles. O cenário, embora improvável de um vírus que uma vez infectou os neandertais ressurgindo para infectar humanos modernos, é assustador. A novidade de tal vírus com material genético potencialmente intocado pelos sistemas imunológicos humanos por milênios poderia resultar em uma ampla vulnerabilidade, ao contrário dos patógenos contemporâneos, onde algum nível de imunidade ou exposição prévia poderia oferecer um grau de proteção às populações. Um vírus antigo poderia encontrar uma população global inteiramente suscetível, levando potencialmente a uma disseminação rápida e descontrolada. A falta de imunidade pré-existente poderia aumentar a gravidade das infecções, levando a taxas de morbidade e mortalidade mais altas em comparação com doenças mais familiares à medicina moderna. A resposta global a uma pandemia de vírus do Ártico exigiria uma colaboração internacional rápida, combinando esforços em vigilância, pesquisa e entrega de cuidados de saúde. Cientistas e profissionais médicos precisariam trabalhar para entender os mecanismos de transmissão do vírus, seu impacto na saúde humana e tratamentos ou vacinas potenciais. Restrições de viagem, quarentenas e medidas de saúde pública provavelmente seriam implementadas em uma escala que poderia superar as vistas em pandemias recentes. As implicações econômicas e ideias sociais de tais medidas poderiam ser profundas, afetando todos os aspectos da vida diária, desde viagens até comércio, educação e emprego. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!